Oi! É isso aí, estamos aqui iniciando mais um barzinho da Nova Metrô, 20 horas 14 minutos, estamos aqui, eu, Maurício, Maurício Vibra, Zé, Israel, Amado, toda a equipe da Raja do Metrô, estamos recebendo aqui a rapaziada do Artinilip, falou rapaziada. Opa! Estamos aí, hein? Toda terça-feira estão aqui, né? Toda terça-feira a nossa roda de samba, maravilhosa, né? Juntamente com a Nova Metrô, fazendo um som aí para a rapaziada, para a mulherada dançar. Muito samba, pagode, sertanejo e tudo que as pessoas pedirem aí, nós estamos tocando. Tudo que o Maurício dá. E hoje, hein, Maurício, hoje especial que é o lançamento da nova música de trabalho da rapaziada, né? Sim, a rapaziada do Artinilip, que está sempre junto com a gente aí, fazendo uma roda de samba, toda terça, né? Mas eles nunca apresentam a latinha deles aí na live, né? Não, mas já fizeram uma, né? Fizeram uma com fina batucada. Ah, fizeram, fizeram mesmo. Fizeram uma com fina batucada. Só eu que não fiz ainda, né, pô? É, não, terça que vem é contigo, né? Eu estava esperando o convite dele, eu estava aqui na minha, né? Terça que vem, o pessoal que está curtindo a gente aí, terça que vem, o barzinho é com vibração e batata está combinado. Um ano e meio de barzinho aí, agora a primeira vez, né? Está certo. O Toninho já veio duas e eu estou vindo na primeira. Entendeu? Um abraço, então, aí para todos que estão curtindo. Compartilhem, estamos iniciando mais um barzinho da Nova Metrô. Daqui a pouco, às 9h15, tem PHTS, rapaziada, já está aí, rapaziada de Viamão, Jailson, Thiaguinha e companhia. Vamos de som, rapaziada? Vamos de som, então. Então vamos lá. Vamos cantar. Eu sonhava que o sol namorava o luar e as nuvens do céu beijava azul do mar. Meu amor, meu prazer, minha paixão é você. Deus a linda do amor tomou conta de mim e o destino traçou pra nunca mais ter fim. Te amo e não tem jeito, você me assina, te amo, meu amor, menina. Te amo e não tem jeito, você me alucina, te amar é bom demais, menina. Te amei, com o rosto bronzeado, olhei, com beijão assanhado, fiquei todinho arrepiado, parei, surpreso e acanhado. Tancei, de rostinho colado, olhei, bombom arrepitado, gostei, perfume importado, amei, já sou seu namorado. Gamei, 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 rosto bronzeado. Gamei, 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 g Eu sonhava que o sol namorava o luar E as nuvens do céu deixava azul do mar Meu amor, meu prazer Minha paixão é você, você Deusa linda do amor, tomou conta de mim E o destino traçou pra nunca mais ter fim Te amo e não tem jeito, você é minha alucina Te amo, meu amor, menina Te amo e não tem jeito, você é minha sina Te amar é bom demais, menina Amei, um rosto bronzeado, olhei Um beijo assanhado, fiquei todinha arrepiado Parei, surpresa e acanhado Cansei, de roxinho colado Olhei, tomou um arrepitado Gostei, perfume importado Gamei, já sou seu namorado Gamei, 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 gamei Gostei, curte e compartilha, neguinho Rádio Nova, metrô Arte Nilipe, surpresa e acanhado Dansei, de roxinho colado Olhei, tomou um arrepitado Gostei, perfume importado Amei, já sou seu namorado Gostei, de roxinho colado Gostei, de roxinho colado Gostei, de roxinho colado Gostei, de roxinho colado É isso aí, Arte Nilipe Vamos bater palmas aqui, rapaziada Boa noite Que isso, que isso Antes de ler os recados Eu queria que o pessoal que está em casa Deve estar perguntando aí Quem é o vocalista, né? Quem é o vocalista? Apresenta pra gente, Heitoninho O vocalista é o Elinho Nosso vocalista mesmo é o Elinho Que não está aqui, né, Poro Está com uns problemas aí, familiares Umas coisas aí E eu estou substituindo, né? Pra quem não me conhece Eu sou o Quinho Arte E já vou aproveitar e apresentar Dois da galera Do meu lado esquerdo, o Toninho Eu Na surda, lá atrás, o Gustavo Nosso pandeiro, o Urcio Pra falar pra galera aí Que o Gegê, o nosso pandeirista mesmo Não está aí Daí o Urcio está, né? Fazendo aquele Atrás de mim aqui No cavaco, Jonas André E na minha direita Seba É Isso aí Nosso violão É isso aí Ei Maurício, vamos ler os recadinhos? É assim, papi Estou Aí, ó Deixa eu ver quem está aqui conectado aqui Rubi Amarante Olá, boa noite Casey Gabriele Boa noite pra geral Dia 13 é o meu aniversário no barzinho E quero todo mundo Opa Vamos chegar, hein Alain Almeida Essa gurizada é boa O Marcos Vinícius Do Grupo Eternizar Está ligadinho aí na gente, Júnior Tamo junto Matheus Moreira Coisa linda Arte Nile Sucesso pra vocês Sou fã Afu Mateuzinho Alô, Mateuzinho Tamo junto, moleque Rapaziada do Bruno De Eternizar Também está ligadinho Fabiano Marques Alô, Toninho Alô, Fabiano Adriana Constâncio Toca aí Caminho das Flores Beijos Elcio Paz De Curitiba Ligadinho aí, hein Legal Olha aí Giovanni Soares Também ligado Deixa eu ver aqui Mandaram o recado pro Quinho Caiana Fagundes E aí, Quinho e Toninho Beijo pra vocês, meninas Beijão, hein, Caiana Melissa, Estela e Isabelle Estão ligadinho aqui Mingau de Cotia São Paulo Curtindo aqui Rapaziada Todo o Brasil ligadinho No Arte Nile Que isso, hein O pessoal está conhecendo Hoje o Arte Nile Mas Semana passada Nós subimos uma matéria No site da Rádio No Metrô O qual dizia Que o Arte Nile Tem 10 anos de carreira Queria que o Toninho Falasse pra gente Um pouquinho dessa história 10 anos de muitas Muito pessoal bom Passando pela banda Graças a Deus Todos que passaram Passaram uma cara boa Por isso o Arte Nile Está aí ainda O Tiago Rocha Passou, né Passou o Tiago Além do Tiago O Chu O Juba O Juba O Juba foi do Arte Nile O Juba foi Caramba, não sabia Até inclusive Essa música Que nós vamos lançar É a letra dele Caramba, cara Não sabia Fora as outras Que estão ouvindo no EP Antes do Tiago, então Ou depois O Juba foi antes do Tiago Ah, tá Beleza É isso aí Pessoal que está chegando agora Esse é o Barzinho da Nova Metrô Toda terça-feira Terça-feira passada Ia ter aqui Sem limites E Rodrigo Duarte Mas caiu o mundo Chubarada Foi demais, né Foi demais Não foi fácil, hein Não foi fácil E aí estamos aqui Hoje retomando O Barzinho Dia 6 Dia 13 Semana que vem Tem vibração Eu e o Zé Eu e o Zé Vamos entrevistar É uma satisfação imensa Poder participar Do Barzinho da Nova Metrô Ficar muito feliz Obrigado Obrigado pelo carinho Terça-feira que vem Obrigado pelo carinho Aula grátis Domingo que vem Caramba Pela primeira vez aí Pô, felicidade Terça-feira E tem também O Batata Do Tá Combinado Vai estar aqui com a gente também Esse Tá Combinado Batata Tessinger Ó, deram a luz aí É isso, hein É isso Gostei Alô, bingo É, hoje a gente não queria trabalhar não É isso aí Deixa eu só falar aqui Que o pessoal que está aí Curtindo a gente Quinta-feira tem Esquina Democrática Temperô Com a gente Biravaí com a gente Bem à vontade Com a gente Grupo Degradê O grupo novo Degradê aí Que tem o Ângelo Dier Você lembra do Ângelo Dier Do Pagode A? Claro Ângelo Dier Que era do Pagode A Tá agora de vocalista Do grupo Degradê Vão estar com a gente lá também E ainda tem o bloco Estação do Samba Isso quinta-feira Sexta-feira A partir das 15 horas Tem no Retro Entrevista com Chacaldo Sax Vai estar com a gente lá Vai estar se apresentando É, conhecido aí No Rio de Janeiro Esse manda Esse manda Às 16 horas Tem Gabi No estúdio da Rádio ao Metrô Gabi Terceira vez na Rádio ao Metrô E às 17 horas Tem Delcio Luiz Também No estúdio da Rádio ao Metrô Isso sexta-feira Sábado Tem estreia De um programa Com apresentação Dos quatro comunicadores Da Rádio ao Metrô O Zé O Maurício Júnior E Marcinho Black Vão estar entrevistando Bira Havaí Falando Da época do Soeto Falando da época Do Sensação Falando da época Do Revelação Ele que descobriu Revelação, né? Então a gente vai estar lá Conversando com ele A partir das 18 horas Sábado Uma grande programação Essa semana E vamos continuando Aqui, né? Com a entrevista Júnior, só rolou uma campanha Aqui sem a gente pedir Eu quando entro no ar Eu sempre peço pra galera Colocar de onde você está falando Fale sua cidade De onde você está falando E a gente não precisou Nem falar A galera começou A mandar aqui, ó O Jairo está falando De Teresina Nossa Thaís Alô Maricá Rio de Janeiro Willio Silva De Pernambuco Caramba Ó o Fabiano Marques Maurício vai cantar Qual é? É As do Vibra, Papito Victor Ribeiro Campos do Goiata Caramba Caramba, mano Tá bombando aqui Cabo Frio Ó o Leandro De Cabo Frio Rio de Janeiro Tá bombando aqui De verdade Aí, ó Um alô pra Viamão Giovanni Soares Caramba Tá bombando aqui Olinda, Pernambuco Que isso, Papito? É isso aí Estourado Tá legal, tá legal Agradecer ao nosso amigo Roberto Que é dono da página Pagodeando Parceiro da Rádio ao Metrô Tá dando essa força aí E ao Ricardinho Dono da página Resenha do Samba Grandes parceiros Olha aí, ó Cantor Xande Monteiro De Guaíba Curtindo a gente também Olha aí Alô, Xande Grande Xande, hein Que isso Vamos de som, rapaziada Vamos de som, vamos de som O que vai sair aí? Vamos atender pedidos ali, né Caminho das Flores Vamos lá Vamos embora Duvido você desvendar e seguir o caminho Caminho das Flores Felicidade chega E se tudo voltasse como antigamente E poder retomar os carinhos da gente Se é plano de Deus essa nossa união Vem fazer a vontade do meu coração Duvido você desvendar e seguir os carinhos Nas flores que eu derramei até meu endereço E tive o tempo E tive o cuidado danado E tive o cuidado danado Cortando os espinhos Pra você pisar Sem se machucar Pois é, vou ficar esperando aqui O amor é quem vai te guiar E quem há de tentar impedir Se a gente nasceu com a se amar E pelos quatro cantos dessa casa E se a gente nasceu com a se amar E se a gente nasceu com a se amar E se tudo voltasse como antigamente E poder retomar os carinhos da gente Se é plano de Deus essa nossa união Vem fazer a vontade do meu coração E se tudo voltasse como antigamente E poder retomar os carinhos da gente Se é plano de Deus essa nossa união Vem fazer a vontade do meu coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Isso aí, Artinilip É isso 20 horas, 29 minutos Esse é o programa Barzinho da Nova Metrô E o coral, Toninho E o coral, Toninho Tá te quebrando lá, hein Ele tá chato hoje Aumenta no fone dele, ele não tá escutando Tá aí Estamos aqui com Artinilip, rapaziada Tá comemorando aí 10 anos de carreira E eu tô aqui, ó Eu tô pegando aqui o CD O qual traz Artinilip CD Pagodão da Nova Metrô Volume 2 Está saindo O qual traz Artinilip Tudo de bom Na levada Algo a mais Rapaziada de Pelotas Tá com uma música bacana demais Tá com uma música Com o Gabi O Gabi Opa Rapaziada lá de Pelotas Faz um trabalho muito bacana Criados na rua Motivo a mais Juninho PC Ex-Pura Cadência Favela Social Pagode King Para de Caô Pura Curtição Piração E Sente o Clima São alguns dos grupos Que vão estar No volume 2 Do Pagodão da Nova Metrô Um projeto que deu super certo Está levando a Rádio Nova Metrô Pra vários espaços aí Esquina Democrática Concha de Cidreira Estivemos agora Domingo retrasado Na Praça da Florença Em Viamão Também fazendo uma grande divulgação E é um projeto Que vem dando super certo E a rapaziada Vai estar lá Nesse grande CD Com a música Qual a música? Família Artinilip Eu queria pedir esse som aí Podemos pedir já esse som? Vamos embora Vamos lá Vamos embora então Família Artinilip Se liga aí Uma história totalmente diferente A nossa amizade É mais que sincera Em qualquer lugar Na paz ou na guerra Contendo barreiras De crença e de cor Estendendo a mão Cultivando amor A nossa união é mais forte E vai bem além do que a gente sonhou Fazendo nascer alegria Com só sorriso Espantando a dor Essa é a nossa família Artinilip Unido Sem um coração Jamais esquecer as raízes Sempre com humildade Com os pés no chão Nós vamos festejar Fazer acontecer Cair e levantar Assim que tem que ser E Deus acreditar Pra sempre vencer E desistir jamais É o nosso lema Pode crer Nós vamos festejar Fazer acontecer Cair e levantar Assim que tem que ser E Deus acreditar Pra sempre vencer E desistir jamais É o nosso lema Pode crer A nossa amizade É mais que sincera Em qualquer lugar Na paz ou na guerra Contendo barreiras De crença e de cor Estendendo a mão Cultivando amor A nossa união É mais forte E vai bem além Do que a gente sonhou Fazendo nascer alegria Com só sorriso Espantando a dor Essa é a nossa família Artinilip Unido Sem um coração Jamais esquecer as raízes Sempre com humildade Com os pés no chão Nós vamos festejar Nós vamos festejar Fazer acontecer Carreira E levantar Assim que tem que ser E Deus acreditar Pra sempre vencer E desistir jamais É o nosso lema Pode crer Artinilip Carreira e levantar Assim que tem que ser E Deus acreditar Pra sempre vencer E desistir jamais É o nosso lema Pode crer A nossa risada É mais que sincera Em qualquer lugar Na paz ou na guerra Contendo barreiras De crença e de cor Estendendo a mão Cultiva do amor A nossa união É mais forte E vai bem além Do que a gente sonhou Fazendo nascer A alegria Com um só sorriso Espantando a dor Essa é a nossa família Artinilip Unido Sem um coração Jamais esquecer as raízes Sempre com humildade Com os pés no chão Nós vamos festejar Fazer acontecer Cair e levantar Assim que tem que ser E Deus acreditar Pra sempre vencer E desistir jamais É o nosso lema Pode crer Nós vamos festejar Fazer acontecer Cair e levantar Cair e levantar Assim que tem que ser E Deus acreditar Pra sempre vencer E desistir jamais É o nosso lema Pode crer Nós vamos festejar Fazer acontecer Cair e levantar Assim que tem que ser E Deus acreditar Pra sempre vencer E desistir jamais É o nosso lema Pode crer Nós vamos festejar Fazer acontecer Cair e levantar Cair e levantar Assim que tem que ser E Deus acreditar Pra sempre vencer E desistir jamais É o nosso lema Pode crer Nós vamos festejar Fazer acontecer Cair e levantar Família Cair e levantar Assim que tem que ser E Deus acreditar Pra sempre vencer E desistir jamais É o nosso lema Pode crer Isso É isso Família Artinil É assim papito E aí Maurício É isso aí Saman tá ligadinha Manda um alô pra BH Alô BH É Beton Tá ligadinho também Eta sambão Crisilva Coisa linda Tudo isso Adriana Dizendo que tá show de bola Crisilva Clima gostosinho Quem mais tá aqui Ó Fernanda Ribeiro Opa Quinho meu amor Enfim chegou o dia Meu bebê Ó Ó Meu bebê Bebezinho Graças a Deus Samanta Samanta pedindo ferrugem Aqui Daqui a pouquinho a galera vai fazer Uma atrás da outra Uma atrás da outra Pra galera que quer ouvir um bom samba Aí Fernando Júnior Nosso parceiro Milagre ele não tá por aqui Grande abraço Galera Do Artinilip Tamo junto Ó O Cleverson Tá direto de Portugal Assistindo aí E ele disse que lá Já passou da meia noite Ele tá curtindo Mas ele vai ter que dormir Porque amanhã tem correria aqui Alô Cleverson Valeu Portugal Todo mundo ligadinho com a gente Isso aí Júnior É isso aí Eu queria ver aqui Hoje tem uma certa quantia Vou até pegar aqui De aniversariantes Tem aí Maurício? Não né? Tem aí? É Nome dos aniversariantes Hoje tem vários aniversários aqui Acho que tem bastante Deixa eu pegar aqui Eu achei que ia falar dos ingressos do Pixote Que a gente vai Ah é Tem que fazer o sorteio Vai fazer o sorteio hoje Eu queria pegar o nome dos aniversariantes Porque o pessoal tá chegando Tá subindo Eu não tô entendendo nada aí Mas tá cheio já Cliveira Ninguém tá entendendo nada Não tá entendendo nada O pessoal tá subindo Mas é o seguinte Então o Saraná vai pegar pra gente A listinha lá Com os aniversariantes Isso, os aniversariantes E a gente vai Vai divulgar aqui Pra mandar um alô Pra todo mundo que tá de aniversário Vamos fazer o Vamos fazer o A brincadeira aí Com os ingressos do Pixote Com certeza Bora, bora fazer Dia 17 Sábado Daqui 11 dias Tem Pixote No Teresópolis Tênis Clube E a gente tá aqui Com 10 ingressos Pra sorchar Pessoal que tá aqui hoje Eu quero o meu Ganha 10 ingressos aí Pra gente sortear aí hoje Tá, então Vamos esperar mais um pouquinho Então Vamos esperar mais um pouquinho A rapaziada vai fazer agora Três seguidas Pra gente não parar de sambar Beleza Vamos de som Três seguidas Vamos lá Vamos lá Vamos fazer uma música nossa Então Se toca Se toca Se toca Todo amor verdadeiro que eu deixei passar Ficou difícil de explicar Se toca Se toca Se toca Se toca Já passou a sua vez Com a galera Como que você não quis mostrar Se toca Se toca Se toca Finalmente aprendi A te esquecer E deixei em paz Até nunca mais Se toca Se toca Já passou Já passou a sua vez Gargate mão Já tem outra no meu coração A galera já entendeu Se você não me ouviu Se liga Sua casa Já caiu Já passou Se sua mente Gargate mão Já tem outra Com a galera Já tem outra Se você não me ouviu Já passou Gargate mão Já tem outra Com a galera Tende Se você não me ouviu Se liga Sua casa já caiu Tudo ficou na lembrança Momento de amor entre nós dois Mas vou deixar na esperança E te encontrar de novo Você foi minha vida, amante e amiga a todo momento Eu e você sou calor, me sufoca de amor Na cama todo tempo Ainda sinto seu cheiro Vai exalar no campo em nosso peço Ou sai do meu pensamento Seu corpo quando estivemos a sós Dentro de mim é lembrança e também é esperança de vê-la voltar Abra o seu coração, não me abandone não E me deixe te amar Deu uma chance, vem Que deseja viver ao meu lado Deu uma chance, vem Que deseja ser pra meu namorado Deu uma chance, vem Que deseja viver ao meu lado Deu uma chance, vem Que deseja viver ao meu lado Tudo ficou na lembrança Momento de amor entre nós dois Mas vou deixar na esperança De te encontrar de novo Você foi minha vida, amante e amiga a todo momento Você foi minha vida, amante e amiga a todo momento Eu e você sou calor, me sufoca de amor Na cama todo tempo Ainda sinto seu cheiro Vai exalar no campo em nosso peço Ou sai do meu pensamento Seu corpo quando estivemos a sós Dentro de mim é lembrança e também é esperança de vê-la voltar Abra o seu coração Abra o seu coração Segue o pagode Onde a gente vai se encontrar Senta pra conversar E se entender Deu uma vez O tempo passa mas eu não esqueço O nosso jeito de desestressar Sempre que o corpo pedia A gente saia Ao pós conselho de chamar Enrola o papo que você comenta Que tem saudade mas não vai ligar Sempre que a corda arrebenta É pro lado de cá Eu sei que você sai com as amigas E leve demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha trancada em casa Assim que você se acalmar É só me fazer um sinal Eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Eu sei que você sai com as amigas Nova metrô E leve demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha trancada em casa Assim que você se acalmar É só me fazer um sinal Eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Onde a gente vai se encontrar Senta pra conversar esse equilíbrio Deu uma vez O tempo passa mas eu não esqueço O nosso jeito de desestressar Sempre que o corpo pedia A gente saia Ao pós conselho de chamar Enrola o papo que você comenta Que tem saudade mas não vai ligar Sempre que a corda arrebenta É pro lado de cá Eu sei que você sai com as amigas E leve demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha trancada em casa Assim que você se acalmar É só me fazer um sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal Eu sei que você sai com as amigas Eu sei que você sai com as amigas Bebendo demais na balada Mas chora com fotos antigas Sozinha trancada em casa Assim que você se acalmar É só me fazer um sinal Que eu volto de qualquer lugar Pra tudo voltar ao normal É Pode até levar um tempo Mas eu vou relaxar E depois da tempestade Eu rolo um tempo legal Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Pra tudo voltar ao normal É É assim, papo Que pegada Que isso, hein? É, Artinilip Aqui no barzinho da Nova Metrô Mandar um abraço pra todos Que estão curtindo Todos estão compartilhando Esse projeto Toda terça-feira Aqui no Boteco Tchê Em frente à opinião Estamos aqui Sempre entrevistando dois grupos Hoje Artinilip E daqui a pouco Tem o PHTS Rapaziada Daqui eu ouço falar bastante Mas nunca vi tocar, rapaziada Nunca fui presenciar Rapaziada é de responsa De responsa Balanção de guri Rapaziada é boa Rapaziada é boa Aí, Junão Vamos lá O Rivaldo Tá ligadinho aí, ó Salve, galera Aracaju Sergipe Ligadinho aí Débora Fonseca Manda um alô pra Salvador Tá ligada aqui também Olha aí, caramba Débora Fonseca Aí, ó Manda um alô pra minha cidade Cardoso Moreira Rio de Janeiro Maicon Porto Alô, Maicon Porto Marcelo Gonçalves Manda um salve pra galera De Visconde Do Rio Branco Minas Gerais Adriana tá ligadinha Edivan também Bruno Canabarro Tá bombando aqui Renato Rocha Coisa linda, rapaziada Qualidade pura Sergipe na área Pirata e Tesouro Tô pedindo aqui Boa noite, rapaziada Boa, boa Carla Nogueira Ligadinha aqui Opa, é a mãe Paulinha São demais, hein Muita gente curtindo aqui Adriana Constâncio Rivaldo Caramba Santa Catarina na área O Rodrigo Nogueira também Que isso, hein Abraço pra todos aí Maurício Pega a lista dos aniversariantes aí Enquanto isso eu vou passar Que quinta-feira O... Estaria o Pura Cadência O Pura Cadência Não vai estar lá na Esquina Democrática Algum probleminha que aconteceu lá Mas... Tem temperô Tem bem à vontade Tem grupo degradê Vai estar o Biravaí com a gente lá também Vai estar muito bacana Estação do Samba Bloco Estação do Samba Vão estar lá com a gente também Muito bacana Sexta-feira Sexta-feira, dia 9 Tem entrevista às 15 horas Com o Chacal do Sax Vai estar com a gente lá Falando de como surgiu essa ideia De fazer esse projeto Tocando samba com o Sax Projeto muito diferente E vem tocando em diversos estados aí Chacal do Sax Vai estar com a gente Às 15 horas Às 16 horas tem Gabi Com a gente pela terceira vez Bombando aí A carreira do Gabi A gente escuta Gabi direto aí Está estourado, né? Gabi Vai estar com a gente lá Às 16 horas Às 17 horas Tem Delcio Luiz O gênio Delcio Luiz Vai estar com a gente lá também Sexta-feira Sábado Às 18 horas Bira vai aí No estúdio da Nova Metrô E terça-feira que vem No barzinho da Nova Metrô Tem Maurício Vibra Vibração Vai estar aí Aula Satisfação imensa Vai ser miminho, hein? Aula de Mais uma vez Agradecer o carinho E dizer que Fico muito feliz De estar participando aí Da Rádio da Nova Metrô Vibração E batata Muitos aniversário Muitos aniversários hoje A galera toda que escolheu o barzinho da Nova Metrô Para comemorar o seu aniversário Venha você também A galera que está em casa Mora aqui perto de Porto Alegre Canoas Pode vir que dá tempo Vem que dá Vem que dá tempo Vem cá E o Artilip vai Hoje vai ser bom Hoje o bicho pega, hein? Hoje, ó Até as quatro Vão sair cansadinhos, hein? Hoje o bicho vai pegar Vão sair cansadinhos hoje, hein? Rapaziada Vão sair cansadinhos de tanto tocar Hoje tem Rapaziada Vamos fazer uma brincadeira aí Com o ingresso Os ingressos aí na mão do Maurício Agora está na mão do Sarará Vem para cá, Sarará Vamos fazer duplo? Vamos fazer duplo? Vamos pedir aqui para a rapaziada do Artilip Cantar um som E o pessoal que souber o nome da música Chega no Sarará A gente vai alcançar o microfone ali E o pessoal responder o nome da música Que a rapaziada vai cantar aqui agora Pegar uma face, viu? Pega uma face aí para a rapaziada Vamos numa facinha, né? Só chegar no Sarará A gente vai perguntar qual o nome da música E vai levar dois ingressos para curtir Pichote Duplo Lá no Terezópolis Tênis Clube Tem Xange Monteiro Oscar Tintel Samba Tri Pagode A E Cadinho também Nesse grande evento Sábado que vem, né? Esse sábado é 10 Sábado é 17 Sábado que vem Lá no Terezópolis Tênis Clube Vamos lá, rapaziada O que vai sair aí? Vamos embora, vamos embora E se eu te disser que não estou nem dormindo E se eu te disser que não estou nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sofre em meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Com um furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor E a trajetória Lagoou meu coração E minha vida fez história Fomos um casal de invejar Nós tínhamos defeitos não perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Duvido que não tenha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade E se eu te disser que não estou nem dormindo E se eu te disser que não estou nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sofre em meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Com um furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor E a trajetória Tacuou meu coração E minha vida fez história Fomos um casal de invejar Nós tínhamos defeitos não perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Duvido que não tenha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Se existe amor Esquece a vaidade Se existe amor Como um casal de invejar Nós tínhamos defeitos não perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Duvido que não tenha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a vaidade Se existe amor Esquece a vaidade Ai, ai, ai Isso é essa Acumulou, né? Essa tocou Vai acumular, né? É, falei pra gente esperar mais um pouquinho Galera não tá sabendo essa? Não tá sabendo Essa aí vai tá no novo trabalho do Ferru Tá, né? No novo trabalho do Ferru Tá no novo Tem recados aí, Maurício? Aí, Júlio, tá bombando Agne Santini Canta Canta música das antigas Quem vai estar aqui Adriana Constâncio Adoro Agne Zeno Manda beijo pra minha avó O nome dela é Eva Alô, Eva Opa Beijão, hein, Eva Alô, Eva Wesley Preto Manda o alô pra Rio Branco No Acre Alô, Rio Branco Acre Tamo junto Já foi pra lá, Toninho? Nunca Já foi, já Só pra dar minha caneta e estourar O Rivaldo mandando novamente Um salve pra Aracaju Sergipe Débora Fonseca Também de Salvador E a galera bombando aqui, ó Aí, a Adriana Constâncio Pena que moro tão longe Ela queria estar aqui Curtindo esse samba Renata Duarte Ligadinha Bombando aqui a live, hein, Junão? A galera gostando Da rapaziada do Artinilip Bacana, bacana Um abraço pra todos Que estão compartilhando Todos que estão curtindo Queria falar com a rapaziada Aqui rapidinho Antes da gente chamar O PHTS O que que vem aí, Toninho? Nesse trabalho Vem EP O que que vocês estão pensando Em lançar aí Junto com a música? Esse ano tá Um ano de vários trabalhos Muitos trabalhos, né? Tá vendo essa música nova agora Que é a família Artinilip Logo em seguida Já vai vir um clipe O videoclipe dela Queremos já lançar em abril, né? Já lançar esse abril Esse novo trabalho Que é o nosso clipe E vamos dar continuidade O ano todo E o Artinilip Não pode parar Vamos seguir em frente Vamos batalhar E é isso aí Acho que mês passado Vocês estavam lá no chalé Foram se apresentar Lá em Tramandaí Também no pagodão No pagodão? Não, não Foram com o grupo Antes Antes nós tivamos no carnaval Carnaval Legal, cara Sonzeiro dos guri Que legal Que legal mesmo Esse é o Artinilip Aqui com a gente Agradecer a todos Que estão compartilhando Vamos fazer mais um som aí E chamar a rapaziada Do PHTS Deixa-se embora Vamos fazer mais um som Se um dia eu disser Que não te amo É que eu te amo Ainda mais Pode acreditar Se um dia eu disser Que não te quero É que eu te quero O dobro ou mais Tenta imaginar Não sei mentir Meus olhos dizem Mais que minha boca Eu vejo que não tem saída Nesse terceiro Meio louca Me faz feliz Amor que vai durar Pra toda a vida Eu não me separo De você, mulher Não me separo De você, mulher Se não me acima Eu vencer Fico com você Fico com você Se no Barcelona Eu dou camisa 10 Me cubri de ouro Lula a cabeça aos pés Eu não sei se isso acontecer Fico com você Fico com você Eu vencer 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 Se não me acima Eu vencer Fico com você Fico com você Se no Barcelona Eu dou camisa 10 Me cubri de ouro Lula a cabeça aos pés Eu não sei se isso acontecer Fico com você Fico com você Fico com você Eu vencer Amor que vai durar Fico com você Fico com você Você vai Eu vencer Eu vencer Eu vencer Eu vencer Me cubri de ouro Lula a cabeça aos pés Eu vencer Se isso acontecer Fico com você Fico com você É isso aí É isso aí Que é isso Valeu Camisa 10 Rapaziada, antes de chamar o PHTS Passa as redes sociais aí Redes sociais do Arte Tá louquinho Vamos começar pelo Facebook, né Nós temos três perfis, né No Facebook Artnelip Artnelip 1 Artnelip 2 Vai botar Artnelip Vai aparecer ali Temos também o nosso Instagram, né, Toninho? Grupo Artnelip Oficial no Instagram E no Twitter É Grupo Artnelip Oficial também Isso aí Eu queria mandar um abraço aqui Pro meu amigo Dan Lorenzo Dan Lorenzo me chamou uma semana Essa aqui tu não sabe, Toninho Oi Dan Lorenzo, cantor Já participou aqui com a gente Me chamou E ele falou assim Meu Tira uma curiosidade minha O que que quer dizer Olha o cara lá de São Paulo O que que quer dizer Artnelip Tu vem com essas ideias sempre, né Sempre essas ideias Não dá pra Não dá pra Essa Não dá pra dizer Não temos como Não temos como Como explicar isso aí É muita Pra matar Pra matar É só ler de trás pra frente É só ler de trás pra frente Eu falei isso pra ele Então tá aí Artnelip É só ler de trás pra frente Que vocês vão entender Pega o papel aí Escreve Tem que ser do axé pra saber Tem que ser do axézinho, né Quem é do axézinho sabe É isso aí É isso aí É isso aí Entrevistamos aqui o Artnelip Segunda vez o Artnelip Aqui no barzinho da Nova Metrô Rapaziada Quando sair o som Aí, Júnior Aí, ó Passar o nosso contato Para shows aí Ah, é boa Boa Passa aí Para contratar É só Só ligar Rafael Campão 993246722 Mais uma vez 993246722 Tá aí Tá aí Isso aí E o El Tá ligadinho Nossa, o Alisson Tá ligado lá, hein Tá ligadinho Rapaziada Chama o PHTS aí Pra gente aí Poxa Poxa Os guris do PHTS Direto de minha mão Pode chegar É o Zinho É o Zinho Rapito Aí É o Zinho